Bom dia, no quarto ano. Boa tarde. Hoje, na nossa aula de inglês, vamos terminar o nosso assunto sobre adjetivos, ou seja, características que dão usar os seres. Na página 63 do nosso livro, estou dizendo aqui Hey, I'm Charlie. Oi, eu sou Charlie. Look, olhe at the picture, a figura, and cycle, circule the correct words, as palavras corretas. Bem, aqui tem um balão no qual Charlie está falando suas características, adjetivos sobre ele mesmo. Então, vamos lá, aqui está dizendo Hello, my name is Charlie. Oi, meu nome é Charlie. I am 12 years old. Eu tenho 12 anos de idade. Agora, preste bem atenção. I am tall, eu sou alto, ou I am short, ou eu sou baixo. Você vai circular a resposta certa. Depois, dizendo I am not, o que ele não é? Ele não é thin, ele não é fino, ou seja, magrinho, ou ele não é fat, ou ele não é gordo. Depois, dizendo I am thin, ou fat, ele agora vai dizer a resposta certa. Que ele é thin, magrinho, ou ele é fat, mas for gordinho. Aqui, I have long or short. Ele tem cabelo longo ou ele tem cabelo curto. E o cabelo dele é black ou blonde. Black é preto e blonde seria loiro. And brown ou blue eyes. Os olhos dele são brown, marrom, ou seja, castanhos, ou blue, que é azul. E por último, I am sad, ou I am happy. I am sad, eu sou triste, ou I am happy, eu sou feliz. Na nossa segunda questão, tem dizendo match the opposite. Você vai marcar o contrário. As palavras que estão ao contrário. Então aqui, beautiful, é bonito. Quem não é bonito é o quê? Feio, não é? Então você vai marcar angry. Então tem dizendo aqui, ó, feio. Aqui, tall, quem não é alto, é baixo. Então você vai marcar short. Aqui, fat, que é mais cheio. Quem não é fat, é teen, que é mais magro. Big, que é grande. Quem não é big, é small, é pequeno. E por último, short. Short é curto. Para dizer long, nós vamos colocar long. Na página 64, nosso livro está dizendo. How do you look like? Como vocês parecem? Draw yourself and white. Você vai desenhar você mesmo e vai escrever sobre você mesmo. Como Charlie fez aqui. Então você vai colocar o seu nome, você vai dizer a sua idade, e vai modificando aqui, você vai vendo de acordo com você. I am tall ou short? Eu sou alto ou eu sou baixo? E você vai fazendo de acordo com as suas características, tá certo? E para finalizar a nossa aula de hoje, na página 65, tem dizendo cut and glue. Você vai cortar e colar. Aqui você vai cortar as figuras de acordo com as descrições. Então, as figuras estão nessa página aqui do lado. Você vai cortar todas elas e deixar bem atenção para você colocar no lugar certo. E lembrando que aqui tem quatro imagens, mas você só usar lá duas, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, tem dizendo Gina. Gina é o nome dela. Has long black hair. Gina tem longo cabelo preto. Small nose. Nariz pequeno. And a small mouth too. E uma boca pequena também. She has brown eyes. Ela tem olhos castanhos. And she is very tall and thin. E ela é muito alta e magra. Qual dessas duas representa melhor, Gina? E aqui, por último, tem dizendo Julia. Julia has short brown hair. Ela tem cabelo marrom, castanho. E é curto. A big nose. Um nariz grande. And a small mouth. E uma boca grande também. She is short and fat. Ela é baixa e gorda. Qual dessas imagens vai representar melhor as duas inscrições que nós fizemos agora? Preste bem atenção e cola o certo, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa atividade de hoje. Não esqueça. Fique em casa e estude com a gente. See you. Até mais. E aí E aí E aí E aí